Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Aqui em Teresina, um programa municipal desenvolve ações que ajudam a combater o fumo. O Raimundo é mototaxista. Hoje tem 67 anos, mas conta que começou a fumar aos 10 anos. Porém, resolveu colocar um ponto final na situação. Há cerca de três meses, decidiu pedir ajuda para deixar de fumar. Eu tinha muita vontade de deixar, só que só por a própria vontade eu não deixava. Eu estou conseguindo deixar, graças a Deus, com a ajuda do adesivo e os comprimidos que a doutora me deu. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi comemorado ontem. A data foi criada com o objetivo de provocar uma reflexão na sociedade a respeito dos malefícios causados pelo uso do tabaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. O cigarro também é responsável por 85% das mortes por doença pulmonar crônica, que inclui a bronquite e infizema. A Valéria coordena o Programa Municipal de Controle e Combate ao Tabagismo em Teresina, que funciona no Hospital Municipal da Criança do Parque Piauí, na zona sul da capital, e relata que a iniciativa conta com uma equipe multiprofissional para o atendimento de pacientes e já apresenta resultados acima da média nacional. É um acompanhamento que a gente faz a partir de grupos de tratamento, que contou com cerca de 10 a 15 pessoas em cada grupo, e essa equipe composta por assistentes sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, cada um vai dentro da sua área de conhecimento, trazendo contribuições que possam ajudar nesse processo de parar de fumar. Outro passo importante foi dado na semana passada, é que entrou em vigor no Piauí a lei que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, cigarros eletrônicos e qualquer outro produto similar em ambientes de uso coletivo, como locais de trabalho, de cultura, culto religioso, lazer, esporte ou de entretenimento, além de áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos e outros. Mas para quem passou longos anos como dependente de cigarro, pedir ajuda é o primeiro passo para virar a página e dar início a uma nova fase. Quero dizer para os meus amigos e amigas é o seguinte, se você tem plano de deixar, procure uma ajuda porque se torna mais fácil, vale a pena.